Na hora de abastecer, você prefere economia ou sustentabilidade? Escolha os dois. Escolha a nova gasolina Dura Mais da Rodoil. A gasolina que emite até 50% menos poluentes e rende até 10% mais. Melhor para o seu bolso e melhor para o meio ambiente. A escolha é sua. Escolha mais desempenho, mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. A nova gasolina da Rodoil. Muito bem, amigos do Carros e Companhia. Estamos começando mais um Carros e Cia aqui pela nossa X-Play TV. Sejam todos muito bem-vindos. Dá um alô aí, EPR. No estúdio número 2, dentro de outra autoborra. Aqui, ó. Aqui, ó. O que vamos falar hoje, então? Vamos falar do Kwid hoje, então. Estão dentro do Kwid. Pode não parecer pelo meu tamanho, meu peso, minha idade, mas estou dentro do Kwid. Bem sentadinho, bem acomodado. Painel bonito. Multimídia aqui, grande. Sabe que carro que vai rodar agora? Conforto. O Kwid vai ficar para o próximo. É um pequeno conforto. Nissan... Não tenho puta merda aqui. Aria. Ah, é o elétrico, né? É o 100% elétrico da Nissan. Esse Kwid também vão fazer elétrico aqui no Brasil. Exatamente. É o 100% elétrico da Nissan, com grandes tecnologias de autonomia, de conectividade. Tem que ver que lindo vídeo. Né? Conhece o Bruno com esse carro. Daqueles que tu só encosta assim no painel, ele já ilumina e já começa a funcionar. O que tu acha? Tá com a cara fora lá. Mas eu tô aqui, ó. Ah, bom. Então vamos rodar o vídeo do... Vamos rodar o vídeo do Aria. O nome é bonito, né? É. Aria. Aria com Y e I. Aria é uma obra musical, né? Como é que tu sabe essas coisas? Ah, meu filho, sou um cara curto. Então diz pro Bruno rodar aí, ó. Bruno, roda o Aria aí da Nissan pra nós que é um carro elétrico que chega ao Brasil, não sei quando, mas chega. Se chegar. Se chegar. Rodando. This is the Nissan Aria. Nissan's most innovative thinking to date. Bold design. A lounge-like interior. Next-gen connectivity. Now, the first thing you'll see is what Nissan calls timeless Japanese futurism. It's simple, yet powerfully modern. See that linear horizontal flow that cuts through the entire vehicle? There's a fluidity and a symmetry that you'll find throughout. And in the front, you'll find a work of art inspired by the Japanese Kumiko style of woodwork, made modern. That detail continues illuminating in Aria's signature light blades and three-dimensional taillights. And you'll find more of it inside. First off, it's not about what you see, it's about what you don't. No controls on the dash, and the best part, no large hump on the floor. Now look at this. Aria comes alive the instant you press the start button. See how the buttons illuminate and the surfaces activate. And remember the Kumiko pattern in front? Well, it flows throughout the interior as well. Now let's talk lighting a bit more. With Aria, it's more than setting a mood. It's actually telling you something. White means manual normal driving. Turn on ProPilot Assist 2.0, the light turns green, and you can relax your feet. And when it turns blue, hands-off driving assistance is enabled. And see this? Those illuminated buttons we saw earlier also communicate to you. Give them a push, and you can actually feel it push back. Just like those haptic buttons on your mobile devices. EVs are quiet. But Aria has some additional smart solutions to achieve a sense of silence. Aria has special laminated glass that absorbs sound, helping to create an environment ideal for music, phone calls, and conversations. And when it comes to conversation, you can even have one with Aria. Voice control is designed to let you speak naturally. Like this. Hello Nissan. Set the temperature to 72 degrees. And just like that, you find your comfort zone. But voice control doesn't stop there. With available Alexa integration, you can activate smart home features. Alexa, open the garage. Alexa, turn on my dining room lights. Alexa, play Road Trip Rock playlist. Cool, huh? Want to see something else cool? A simple push of a button slides the entire console back and forth. And check this out. A dash tray that emerges at your command. Instant mobile office, complete with remote capabilities. Agora que você conheceu o 100% elétrico da Nissan, o que nós vamos falar? Ah, porcaria nem eu, não tem mais nada, vou chamar. Ah, mas a atuária é bacana, né? Tem que falar a matéria que, inclusive, grandes veículos estão divulgando aí que está aumentando o número de proprietários de carros usados que estão refilando a manutenção por causa do alto preço do carro novo. Gente que tinha pensamento, tinha vontade de trocar o carro, mas está optando por manter o seu carro em bom funcionamento porque ficou exageradamente alto o preço dos carros. Isso aí começa. Claro que eles vêm no crescimento porque caiu lá embaixo as ventas, então eles vêm produzindo, depois não tem semicondutores, agora dizem que vai até 2024 a crise da falta dos semicondutores. Então, quer dizer, o carro usado, o cara em vez de trocar por um outro usado, o cara dá manutenção e fica com o carro dele. Vai perder vendo o mercado de carros nossos. Fica aí com o nosso clipe final. Um grande abraço, muito obrigado. Siga-nos em todas as redes sociais, no Instagram, canal no YouTube, página no Face e a X-Play TV Digital também. Um abraço. Tchau. Valeu. Tchau. Na hora de abastecer, você prefere economia ou sustentabilidade? Escolha os dois. Escolha a nova gasolina Dura Mais da Rodoyal. A gasolina que emite até 50% menos poluentes e rende até 10% mais. Melhor para o seu bolso e melhor para o meio ambiente. A escolha é sua. Escolha mais desempenho, mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. A nova gasolina da Rodoyal. Aperna mora. Aperna mora. Obrigado.